Bem, gente, eu tenho duas datas de aniversário, para começar falando um pouco isso, parecido até com a história de Lula. Eu, na verdade, nasci no dia 11 de março, mas os meus pais não tinham dinheiro, então eu fiquei como 26 de abril. Então, eu faço em casa o 11 de março, que ninguém sabe, e lá faço o 26 de abril, que é a data oficial. E isso é muito interessante, porque eu tenho uma história meio difícil, como criança, e minha mãe, quando eu nasci, eu nasci fora do casamento da minha mãe, aquela confusão toda, e aí, então, ela escolheu esse nome de Benedita, porque dizia que, naquela época, minha mãe era um bandista, aquela sincretismo, católica, bandista, aquela coisa, e dizia que era para São Benedito me proteger. Então, botou o nome de Benedita. Mas a família inteira me chama de Ditinha, ou Dita ou Ditinha. Ficou Dita, Ditinha, Dita, Ditinha. Então, quando, às vezes, as pessoas olham assim, e vê alguém da família me chamando, ou Dita, para cá, Dita, para lá, eu disse, não, eu explico, gente, olha, para casa, eu sou a Dita, para fora, eu sou Benedita. Então, esse é um pouquinho do nascimento da Benedita. Aí, tive muita gente que foi conversar comigo, Benedita, você é uma liderança, anda pelas favelas todas, você podia ajudar na construção do PT. E aí, eu comecei pelas mulheres. Vamos embora, porque a gente vai entrar no partido, e esse partido, a gente vai ter vez, e a gente vai ter voz, e era uma coisa. Aí, saí, aí, fiquei conhecendo mais, aí o Lula também, depois, eu quero conhecer essa Benedita, que fala um tanto, lá do Rio de Janeiro, uma liderança comunitária. Aí, passamos, tive na casa de Lula, Lula com aquela famosa sopa dele. Aí, comecei, gostei demais de Marisa, e comecei, assim, a ter uma conversa tão... Eu acho que é aquela... O Lula é aquele personagem que toda liderança gostaria de ser, sabe? E ele é mais do que isso, mais do que um político. O Lula é muito companheiro, sabe? Ele consegue te convencer das coisas, de uma forma... Me botava em cada fria, que eu te contava. E eu comecei, me apaixonei. Aí, eu falei, bom, então, vamos reunir... O meu negócio era a comunidade. Vamos reunir toda a comunidade, e a gente vai fazer a campanha. Aí, reunimos a comunidade. Quem é que vai ser agora candidato? Porque tem que ter candidato. Os mais teóricos vão ser deputado estadual e deputado federal. E os menos teóricos, que éramos nós. Aí, eu disse... Eu até brincava, nós somos covarrasa, vamos lá, porque a gente... A gente... Vamos sair de vereador. Aí, ela incentivava, vamos vereadores, vereadoras, vamos sair. Mais uma vez, os homens, a mulherada foi, que foi, aí acharam de me escolher. Ah, gente... Eu falei assim, mas eu? Ninguém me conhece. Quem é que vai votar em mim? Só o povo da favela? Aí, eu achava o seguinte, quem é que vai votar em mim, se eu sou igual a eles, eu não tenho água, eu não tenho isso, não tenho aquilo, igual a eles? E as pessoas votam para as pessoas resolverem as coisas. Como é que eu vou? Não, eu não, não. Não, eu não. Eu não vou, não vou. Mas aí, a mulherada juntou e disse, não, vai ser você a nossa candidata. Teve outras, né? Julião Batista, outras, mas aí, candidata. Eu falei assim, meu Deus, eu sou candidata. E eu, já fazia campanha antes, pelo MDB, né? Porque era só existir a área e o MDB. Aí, eu tinha aquela intimidade com aquele povo todo lá do MDB. E aí, teve o Eudes, né? Que o Eudes veio para o PT, o Ayrton, a Beth Mendes, e no Rio, a gente tinha o Liste, Lúcia Ruda, aquela classe média, né? E que tinha também, na sua teoria, que tinha que ter gente da base, né? Então, tá. Todo mundo resolveu, Benedita, candidata. Aí, eu falei, gente, como é que eu vou ser candidata? Eu não tenho centavo. O PT não dava nada. Ninguém dava nada. Como é que vai ser isso? Aí, a gente ia para a rua, fazia campanha. Quem vota em patrão, quem bate cartão, não vota em patrão. E eu, até hoje, eu fico pensando, como é que a gente poderia ser eleito quando eu voto em patrão. Quem bate cartão, não vota em patrão. O importante não é, não é, como é? O importante não é ganhar, o importante é competir, o importante é botar o projeto. E eu ficava assim, mas, gente, se a gente não vai votar, quem vota em patrão, quem bate cartão, não vota em patrão, como é que vai? Como é que eu vou pedir o voto para a pessoa que trabalha com ela? Como é que eu vou? Que a gente, não vota em patrão. Aí, eu olhava, tinha um monte de patrão, de patroas, com a gente, com os companheiros e companheiras de classe média, candidata. Eu vi aquela contradição, mas eu ia para frente. Aí, vamos, vamos. No Rio de Janeiro, na cidade, eu fui a única eleita do PT para a vereança. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.